O primeiro amado igreja com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém! Que está feliz, dá um glória! Vamos cumprimentar os ouvintes, diz assim, a paz do Senhor! Mãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus! Vamos também, neste momento, cumprimentar nossos irmãos de Alagoas, onde está sendo transmitido o culto lá na nossa igreja de Alagoas com o pastor Otávio. Diga assim, a paz do Senhor! Meus irmãos, minhas irmãs, alagoanos, alagoanas, que Deus abençoe todos vocês. Palmas e glória a Deus! Vamos lá, livro de Gênesis, 26, aliás, 1, versículo 26. Quem achou, diz amém! Quem não achou, diz misericórdia! Todo mundo achou fácil, né? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa? Só até aí Jesus já vai falar. Diga assim, Jesus, que goteja como chuva, a tua doutrina em mim, assenta e glorifica Deus! Vamos falar mais uma vez sobre isso aqui. Eu estava falando com Deus e Deus me inspirou mais uma vez essa mensagem. Já falei aqui diversas vezes, né? Mas vamos falar de novo sobre essa feita. Como eu costumo dizer em uma palavra como essa, Deus fez assim, que haja isso, já acontecia, né? Haja expansão, a terra da água, entendeu? E ia acontecendo as coisas, né? Mas um dia Deus parou e falou, ó, eu vou fazer o homem, mas eu vou fazer ele a imagem e minha semelhança. Então, ele parou tudo para fazer o ser humano. Que bonito, né? Porque é feito a imagem e semelhança de Deus. Olha só o que ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa? Então é o pai, o filho e o Espírito Santo que estavam ali. Quem entendeu, diz amém! Então, uma coisa tão bonita foi isso. Deus parou tudo para fazer o ser humano. Nós temos como modelo de ser humano, os primeiros dois, Adão e Eva, claro. Existe aí um pessoal na internet falando de uma tal de Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. Que se considera essa loucura. Isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Viu? Esses dias eu vi esse negócio, Lilith, a primeira mulher de Adão, que conversa há muito tempo isso. Aí, ah, porque ele teve essa mulher e essa mulher aí rebeliou, expulsou ela do Jardim do Édão e fez ela. Quer dizer que ela é divorciada e casada de novo, né, Adão? Ô povo rebelde no mundo, diz queima ele, Jesus. Queima ele! Então é conversa fiada, desconsidera. Primeiro, a Bíblia diz que o primeiro homem foi Adão. Minha primeira mulher foi quem? Foi a Eva. Foi a Eva. Pelo menos eu conheço sim. Então, olha só que lindo. E nós sabemos que o pecado fez com que ele fosse expulso do Jardim do Édão. Com a ajuda do diabo que entrou na serpente. Quem entendeu, diz amém. Amém. Mas não é bem isso que eu quero dizer hoje. A mensagem hoje é um pouquinho diferente. Eu quero dizer pra você, focar que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e sua semelhança. Nós sabemos que o calça curta, cabeça rachada, mentiroso, capiroto, tanto nome feito da ele, né, conhecido como o diabo, né, a grande serpente, a antiga serpente, o grande dragão. Nós sabemos que ele foi expulso do céu. Foi ou não foi, igreja? Foi ou não foi, igreja? E o que eu entendo, e pelos arrebatamentos que Deus me deu, ele é um bicho muito feio. Entenda-se que os anjos eram tudo bonitos, né? Já apareceu o irmão Eduardo, né? Ia ser tudo bonitão, assim. Mas depois que ele foi lançado, né, na moradia, o que foi? O Lucas tá aqui hoje. O Lucas é o mais terrível de todos aqui. Depois nós vamos conversar lá em casa. Vai lá pegar uns irmãos, tá? Vamos ajeitar o celular. E o que que acontece? Nós sabemos que quando o diabo, ele foi lançado na terra, ele perdeu o seu esplendor. Aquele anjo, aquele varão bonito, igual o irmão que eu te falei agora, o nome dele, acabou. Ele ficou um bicho feio, né, meu Lucas? Ficou feio. Então hoje ele é um bicho, mas ele transfigura como um anjo de luz. Quando o diabo foi lançado na terra, a Bíblia diz, e ele foi fazer guerra contra os moradores? A guerra. Que guerra é essa? O que que ele tá guerreando contra nós? Ele quer tomar o meu direito, o seu direito de morar na Nova Jerusalém. E o bicho é tão atrevido, tão mesquinho, tão sem vergonha. Tanto nome que se pode dar a ele, né? Ele não presta. Ele olhou pro ser humano e falou assim, vou fazer guerra, vou inventar o revólver, né? Tem um presidente que liberou o revólver, os crentes rebeldes aí. Vou fazer o divórcio acontecer, vou ensinar maquiagem, mulher andar de roupa curta. Por que que o diabo fez isso? Primeiro passo, roubar a minha salvação, a sua salvação. Porque ele sabe, e nós sabemos que o pecado causa divisão entre o homem? Então, tem uma divisão. Quem tá em pecado, irmão, a sua oração não é ouvida. Porque tá em quê? Pecado. E o Espírito de Deus não tá na vida de quem tá em pecado. Porque não tem como. Agora, além de ele tá querendo roubar a nossa salvação, ele fez um projeto. Porque quando o Satanás, ele olha pra você, irmã, ele olha pro irmão, ele vê ali a imagem e semelhança de Deus. Então, ele falou, eu vou roubar a imagem e semelhança de Deus desse corpo. Eu tenho que fazer isso. Daí, Satanás, ele comenta a imagem da pessoa na dele. Ele inventou o batom. Batom vermelho, preto, rosa. Tem uns caras que gostam. De todo tipo. Pra tentar destruir a imagem e semelhança que nós fomos criados. Então, quando você vê uma irmã com a boca cheia de batom, ó, após do Senhor, você tá vendo que ali o diabo roubou a imagem e semelhança de Deus na vida dela. Quando você vê uma mulher de brinco, saia curta, calça, ou irmão de bermudão sem camisa. Aí você vai ver. A lista foi roubada a imagem e semelhança de Deus naquela vida. Quem entendeu, diz amém. Amém. Então, é isso. É por isso que eu tava com o irmão Valdir lá em casa. Valdir tá lá, né? Tava lá em casa, ele passou lá. E nós tava vendo o pessoal jogar bola, né? Eu tava falando, eu falo pra ele que eu nunca gostei de futebol. Aí nós tava olhando, né? Um senhor, assim, com a idade mais avançada, igual o João Roberto, jogando bola, né? Aí eu falei, olha lá, só o velhinho jogando bola, né? O senhorzinho. Eu falei pra ele, olha, irmão Valdir. Foi hoje, eu tava lá em casa hoje, o irmão Valdir passou lá. Vou tomar uma água gelada com o pastor, né? Ele falou, irmão Valdir, você não sabe, tá maior. Fim de ano, aí o negócio fica pior. Eles vestem de mulher. Se transforma. O Lucas viu, né, irmão Lucas? Tinha um lá pequenininho que me pareceu uma pessoa que eu conheço. Não vou dizer quem é, mas parecia. Né? O que que acontece? Tá repreendido, né? Não tinha nenhum parecido comigo lá, não. Ah, mas... Aí o que que acontece? Aí eu fiquei, assim, depois meditando nessa palavra. Como o diabo é diabo. O diabo, ele colore o cabelo do homem, o cabelo da mulher, pinta o lado da mulher, coloca a roupa curta e ainda faz o homem vestir de mulher no fim do ano. Entendeu? Diz amém. Amém. Então o diabo, ele tá roubando a imagem e semelhança que Deus criou o ser humano. Seja com batom, seja com roupa curta, seja com minissaia, seja com cabelo curtinho, que tem mulher que corta o cabelo, né? Igual de homem. Seja lá o que for, essa é a função de Satanás. Roubar a imagem e semelhança de Deus. É assim que ele tá fazendo. E não é só a imagem e semelhança, não. Também a autoridade. Hoje, tem mais direito um cachorro do que um ser humano. Misericórdia. Esses semanas, a irmã Delano tava lendo uma notícia. Parece que abandonaram um cachorro, não sei aonde aí, né? E eles... A polícia localizou o peão e prendeu ele, porque abandonou um cachorro. Esse tempo atrás, um cidadão pegou um cachorro que tava dando trabalho, deu uma surra e terminou preso. Mas hoje, a pessoa mata alguém, some do fragante e nem fica mais preso. Então, mais vale a vida do animal do que do ser humano. Ali no Araguaia, eu tive lá uma época, mas a minha esposa, e eu tava contando a história pra ela de um pescador. O pescador foi pescar e, na época, não conseguiu pegar nada pra dar alimento pros filhos. Aí, o cidadão resolveu matar uma garça. E quando ele matou a garça pra dar de comer pros filhos, ficou preso. Foi preso, foi denunciado e preso. Matou pra comer. Se fosse pra destruir, não dizia nada. Mas matou pra se alimentar. Porque não tinha outro jeito. Então, mais vale a vida de um animal do que do ser humano que é feito a imagem e semelhança de Deus. Eu tava conversando com meu irmão, meu irmão é caçador, né? Tem uns irmãos aqui que já caçou também. E, de vez em quando, caça nas panelas lá também. Mas tem uns irmãos que é caçador mesmo aí, né? E meu irmão me contando a história que ele tava em Tocantins. E uma onça matou um adolescente que ia pro colégio. Sabe como é que é? Aqueles negócios rurais? Tem um lugarzinho que o ônibus passa, né? E pega pra levar. Então, ele deixou a filha no ponto de ônibus, né? E foi embora. E a menina não chegou em casa. Daí ele foi no colégio, procurou nada. Então, ele fez o trajeto. Que ela ia ali pro ponto de ônibus, quando ficou no ponto de ônibus, achou rastro de sangue. Foi em casa, pegou a espingada e encontrou a onça devorando a filha dele. Passou fogo na onça. Passa um pouquinho, a população fica sabendo. A polícia vai lá e prende o homem e leva pra cadeia. Isso foi verídico. A onça que matou a filha dele, por causa que ele matou a onça, perdeu a sua liberdade. Mais vale um animal do que a vida de um ser humano. Isso também é Satanás. Tentando destruir a honra que nós temos e sermos feitos em mais, em semelhança de Deus. Que bate palmas. Aí, além da dor de ele ter perdido a filha, né irmãos? Aí a população se ajuntou, foi lá na cadeia, derrubou tudo e tirou o homem. Eu gostei dessa parte. Então, eu quero que você entenda que o diabo, ele quer roubar a nossa liberdade de cristão. De imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que o diabo tem roubado, contaminado melhor a igreja, é a política. Tem tanto crente brigando por causa de política. Essa semana eu vi um áudio que eu achei muito engraçado. Um cidadão falando que Jesus estava gritando no céu a palavra mito. Você sabe de quem ele está falando, né? Do seu presidente lá, né? Jesus está falando mito. É porque esse cidadão se diz crente. Irmãos, existe uma coisa dessa? Deus está na política e igreja? Então, o diabo está roubando a imagem e semelhança que Deus nos criou. Então, o diabo está roubando a liberdade de ser pai e educar nossos filhos como manda os princípios bíblicos. Ele está roubando a nossa autoridade de toda forma. Tudo que Deus nos ordenou, ele quer fazer virar bagunça. Mas a igreja de Cristo, ele não vai fazer. Quem bate palmas da glória a Deus? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aqui fala autoridade sobre o répte, sobre os animais, né? Autoridade sobre os animais. Parece mais que os animais estão montando na cacuna dos piões e mandando. Não é, irmão? Os animais têm mais direito do que nós. Está uma vergonha. Está uma coisa esquisita esse mundo que nós estamos vivendo, igreja. Quem bate palmas da glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Está uma vergonha, irmãos. Está fazendo vergonha tudo isso aí. E às vezes o irmão arruma um emprego e aquele emprego ele quer tirar você da sã doutrina. Quem já teve emprego assim, levanta a mão. O emprego que o irmão quer tirar você da sã doutrina. Tem muitos assim, irmão. Tem emprego que a irmã tem que se maquiar. Tem emprego que o irmão fala assim Opa, sou porteiro. Aqui não tem problema. Aí chega um cidadão e fala Olha, se alguém chegar e perguntar por mim diga que eu não estou. Quem foi o primeiro mentiroso da Bíblia? O crente foda está mentindo? Então, irmãos. O porteiro, ele passa por isso. Mas o porteiro de Deus, ele vai fazer o seguinte Eu não minto. Porque eu sigo a Deus. Com certeza ele vai te dizer assim Mas o outro porteiro é cristão em mente. Ele fala, ele sim. Eu não. Ele vai dizer, por quê? Porque eu sigo a Bíblia. Então, é assim que funciona. E é assim que tem que ser na minha vida e na sua vida. Jesus em primeiro lugar. É assim que funciona, irmãos. Então, em toda a sua maneira de viver Que você seja pego irrepreensível Que que é isso? Fiel Que você não venha ser pego em nada errôneo E nada errado na sua vida Que você venha obedecer a doutrina Irmãos, já fui provado em tantos lugares Em tantos empregos que eu tive Fui tão provado No final das contas Irmãos, Deus sempre me honrou lá dentro Eu não sou aquele cristão Que chega no trabalho Eu sou crente Eu fico calado Porque Meu jeito de ser Vai denunciar quem eu sou Eu não preciso fazer aquele barulhão Igual aqueles ministérios mundanos Começa a pular igual pipoca Né? A sua natureza O espírito que está em você Denuncia que você serve a Deus Cheguei em uma empresa Fiquei caladinho Passou um dia, dois Quase uma semana Fui embora Aí aquele tanto de funcionário Aí um funcionário Que trabalhava na mesma área Que eu disse assim Ali vai um cristão E eu olhei assim de lado Porque o seu andado Denuncia que você é um cristão O seu jeito de falar E suas roupas Denuncia que você é cristão Eu dei uma olhada assim embaixo Falei Ali vai um macumbeiro Porque a sua fala e seu jeito Denuncia que você é um macumbeiro Esse cidadão ficou preso Numa certa época Um pai de santo Que fez um mal para uma criança Na época ficou Estourou em toda a mídia E ele ficou preso Mas depois Segundo o que me falaram Se converteu em evangelho Tomara que sim Então o que eu quero Que você entenda Eu quero que você compreenda Que o diabo Ele quer roubar a sua A minha A nossa imagem e semelhança Que Deus nos criou Que bate palmas E dá glória a Deus Ele quer roubar Seja nas vértias Seja na pintura Seja no comportamento Errônio Ele quer roubar a imagem e semelhança Que Deus nos criou Tem ser humano Que mais parece animal Do que um homem Do que uma mulher E tanta perversidade Que comete Então meu irmão Minha irmã Reflita nessa mensagem Que eu estou transmitindo Essa noite Para um pouquinho E pensa Seja santo Em toda a sua maneira De você viver Em toda maneira Irmão É em casa É no trabalho É na rua É em todo lugar Porque as vezes você É taxado como um doido Não é? Ali vai um doido Um calor desse Olha o pastor Como é que ele está Ali vai uma irmã Que não deve ser certa Olha o tamanho Do cabelo da irmã São chamados de doido Mas loucos são eles Que não observam As escrituras E não obedecem Os ímpios É que são loucos Porque não obedecem A palavra de salvação Nós temos que Nos aproximar De Deus ainda mais Nos humilhar ainda mais Pedir perdão ainda mais E pedir a Deus Que tenha misericórdia Em nossa alma Mesmo que nós Caímos Vamos nos pôr de pé Vamos persistir Nessa doutrina Santa Primitiva E verdadeira O diabo O diabo quer roubar A sua A minha Nossa comunhão Com Deus Porque Deus A Bíblia diz que a paciência De Deus é longânica Mas tem fim A Bíblia diz que seja santo Como o seu senhor é santo Pois sem santificação Ninguém verá A Bíblia diz que aquele Que não cura da sua família É digno De fazer alguma coisa Para Deus Não é Então meu irmão Então minha irmã Não deixe o diabo Roubar a imagem e semelhança Que Deus nos criou Não Esse dia eu estava olhando Um jovem andar Estava falando para minha esposa Um jovem anda assim Irmão Ó Deixei A gente está jogando teia Aí eu falei Meu Deus Ele deve ficar o capiroto Com a marinha No couro daquele cabra É irmão Aí você anda na rua Às vezes o cabra Está com o cabelo Para a riba Pintado de roxo Eu vi uma ali Que parecia uma berinjela Aí eu pensei Isso aí deve ser Mais uma modinha De satanás E é irmão O diabo quer pegar A aparência dele E colocar em nós Ele quer colocar A brutalidade dele E colocar em nós Eu não sei se vocês se lembram Mas eu vou Alguns vão se lembrar Vou falar só Como exemplo Um dia eu vi uma pessoa Um demônio pegar uma pessoa Alguns vão lembrar A pessoa caia para frente E babava e dava a cabeçada Alguns vão lembrar disso aí Aí eu fui ver A vida do cidadão Ele era um peão De rodeio Quem entendeu Diz amém Era o espírito do boi Que pegava ele Então irmão Quando você vê Uma pessoa Com certas manias No mundo Ou se diz Quem tem mania Aquilo ali É o diabo Que coloca na vida dele O que ele quer ser O diabo tem um controle Na vida de quem Não serve a ter De verdade Você entendeu Às vezes um é varento Às vezes um Ele Ele pede Por outro lado Quem tem direito Diz amém Aquilo ali É o diabo Que coloca a sua natureza Naquela pessoa Você entendeu Então às vezes A pessoa tem mania De falar um palavrão Ali já é o diabo Que faz ele falar Aquele palavrão O jeito da pessoa Se comportar De andar Pessoa que não tem Jesus É o próprio diabo Que pega a sua imagem E sua semelhança E coloca naquela pessoa Por quê? Porque o diabo Ele é invejoso Mentiroso Enganador É satanás Quando você vai Na macumba Né? Quem já frequentou Sábio O diabo Fica enganando Não é assim? Ele usa aquele vaso Para te enganar Então Eu quero que você Reflita nisso Seja um crente Verdadeiro Se você perceber Que o diabo Está jogando seto Em você Para você mudar O Sair da doutrina Colocar a roupa Mudando Ouvi louvor Mudando Aquilo é o diabo Que está tentando Roubar de você A sua salvação A sua herança A imagem Semelhança De Deus Um belo dia Um Um Uma pessoa Me fez uma pergunta Por mensagem Pastor É pecado A minha esposa Tirar a foto Nua e mandar para mim Claro que é Que coisa absurda Isso não Por que eu estou falando isso Isso é coisa da moda do mundo Não é? Se o mundo faz A igreja de Cristo Vai fazer? Não vai fazer Aí eu falei Irmão Já pensou Se essa foto Ela erra o celular E cai na mídia Já pensou? A foto De alguns irmãos Dessa natureza Meu Deus Vai espantar Muriçoca lá longe Não pode Irmãos O que está acontecendo? A moda do mundo Eles querem trazer Para dentro Da igreja Porque o diabo Ele quer roubar O comportamento De um cristão sério De uma pessoa honesta E com pudor Ele quer mudar tudo Eu disse assim Irmão Deixa eu te falar Um negócio É mais fácil Você estar na sua casa Não? Do que fazer Uma coisa dessa Isso é errado Igreja Tira uma foto Bem composta Bem composta E manda Aí ó Estou aqui Estou feliz Estou alegre Porque você vai chegar Então assim Eu fico observando O que o mundo Está fazendo O diabo Está implantando Dentro da igreja Está um nojo Irmão Está uma coisa esquisita Está uma coisa De fazer medo É cada pergunta Que as pessoas Me fazem Tem hora Que alguns Se dizem evangelistas Pastores Missionários E parecem Mais uns mundanos Terrível Já que eu estou Falando sobre isso Essa semana Eu vou gravar Mais um áudio Mais alguns Três áudios Porque tem um cidadão Mandando Mandando texto Para os outros Dizendo que beber Coca-Cola É pecado Não é não Viu irmãos E o que acontece A Bíblia diz Não seja Desam Esquisto a palavra Que fala Santo Uma certa época Já contei Mas vou falar Davi Miranda Ele Falou Eu estava em São Paulo E tinha uns irmãos Proibindo de banhar De sabonete E passar perfume Isso que era pecado Entendeu? E era para nós Banhar de sabonete De bola Ele falou Eu estava em São Paulo Que isso não existe Não banhar de sabonete Não passar um perfuminho Está aí na internet Então isso não é pecado Agora tem um cidadão Que não tem o que fazer E fica Para mim mandou Um monte de vezes Eu já até bloqueei Que beber Coca-Cola É pecado Para completar Estão dizendo também Que não pode comer Eu esqueci o nome McDonald's Não pode comer no McDonald's Não pode comer no Habib Não pode comer também Naquele outro Silvioê Saboei Será? Como é que chama aquilo? É saboei? Samboei É saboei Está vendo a serva Eu devo bater palmas Agora Entendeu a igreja? Está proibindo coisa Que a igreja não proíbe Tem irmãos fazendo live Proibindo roupa Que Deus nunca proibiu Então o diabo Quer fazer bagunça No meio da igreja E aqui não vai Beber Coca-Cola Não é pecado Eu costumo dizer Que eu não bebo Porque dá Por causa da açúcar Mas leva uma zela Açúcar para mim Que eu vou beber geladinha Não é pecado Então isso é conversa fiada É, mas Hoje a maioria Dos mercados Que foi A maioria É Então vai comer o que? Vai comer o que então? Eu vou bater palmas Na glória a Deus Agora o cristão Ele tem que vestir roupa Com modéstia E pudor Ser simples Ser humilde Certo? Ele tem que ser manso Como uma pomba Mas para pregar a doutrina O dente Como uma serpente Então Quando eu Trabalhava nas empresas Quando eu estou no meio Do convívio familiar Eu fico calado Mas sempre tem um Para me cutucar E perguntar a doutrina Aí eu pego e falo Se alguém ficar nervoso Eu falo Olha, estou Estou pregando aqui Me perguntou Estou respondendo Entendeu? Então você tem que saber A hora de agir Porque eles querem Te escandalizar Eles querem Fazer da gente Fazer da gente Ficar ridículo Mas são eles Que são ridículos Eu estava em um certo lugar Meu pai não vê hoje Eu estava em um certo lugar E Apareceram as pessoas Que se dizem crente No meu convívio familiar Aí meu pai disse Falei Crente Diz que crente Era eu e minha família Porque Nós se comportava Como um crente E vestia como um crente Entendeu? Então eu achei Aquilo tão bonito O que que acontece Os ímpios As pessoas Estão nos observando Uma certa feita Eu trabalhava na empresa Era eu crente E tinha um outro lá também Que entre aspas Era de sã doutrina Aí um dia Ele perguntou assim pra mim Irmão do lado Você acha que eu devo Vestir uma calça jeans Eu falei Não Por que que não? Porque isso não é veste Pra crente Aí as pessoas dizem assim Não Você não deve não Irmão, tá certo Eu acho que não é pecado Tudo bem Aí nós fomos receber Uma certa época No banco Aí eu estava lá Na frente da fila E o pessoal começou A me gritar Irmão O que que foi? Estou aqui na fila Irmão, olha cá Olha o irmão Piauí O irmão Piauí Quando eu errei Eu estava com aquelas calças De escoladinha Viu, irmãos? Daquele jeito Você já viu Aquela capa de pôr em espingarda? Já viram, já, irmão? Já viu, irmão Maurizão? Você já foi do exército? Já viu aquela capa De pôr na espingarda? Bem isso Eu acho que o caba Eu acho que o caba Para vestir uma calça Daquela tem que deitar, né? E tem que ter uns dois Cabas puxando para o lado De encher de bolso Aí E os irmãos Eles fez eu sair da fila Porque o ímpio, irmão O ímpio é ímpio Mas 80% dos ímpios Fala se eu for crente Eu quero ser um crente correto É ou não é? E Engana-se você Pensando que eles Não prestam atenção em você Porque eles prestam atenção Aí eu fui Saí da fila E fui lá Quando estava O irmão Piauí Não tem nada Não é pecado, não Aí eu disse Rapaz, mas você é teimoso, hein? Até o povo do mundo Está te reprovando De lá, adeus E voltei para a fila No outro dia No emprego Ele estava vestido De calça social Joguei aquilo fora, irmão Aquilo não é de Deus mesmo, não Então, irmão Eu quero que você Põe na sua mente A roupa jeans É o diabo Roubando a sua imagem Semelhança Que Deus te criou É isso Homem barbudo Cabeludo Também da mesma forma Esses dias Eu passei de carro Ali tinha um homem Com cabelão grandão E uma barbona assim Aí eu disse para minha filha Olha lá o lobisomem Diz que ele não existe Olha o cabra aí, ó Só faltou dar um invadinho Eu achei estranho Porque ele disse que ele Vem de noite Mas estava de dia lá, né Mas deve ter pedido o horário Lobisome Então, irmão O diabo Ele quer fazer você Ficar feio Ele quer pôr a imagem E semelhança dele Em nós Colocar roupas Para escandalizar O evangelho Então, eu quero Que você para E pensa No que eu estou Te falando Não deixa Satanás Te seduzir Não Não deixa Ele te enganar Não Resista Quem inventou A droga Foi Satanás Quem inventou O cigarro Foi o diabo Tudo isso Ele inventou Para te interter Para te enganar Assim como O WhatsApp O Facebook Assim como A televisão Ele faz tudo isso Para prender A tua atenção Para ele Porque ele quer Ser adorado Com o Deus E quer colocar em nós A sua imagem E sua semelhança Quem bate palmas Na glória a Deus Amém igreja Amém É isso que ele quer fazer Porque tudo que Deus fala Ele quer fazer o contrário O que Deus diz aqui Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Semelhança Então é isso que ele quer fazer de nós Ele quer roubar Ele quer escandalizar O evangelho Amém E se diz Uma pessoa Me disse assim Pastor Você sabia Que você não precisa Mais usar óculos Eu falei Por quê? Agora tenha lente E se eu fosse o senhor Eu colocava Um olho assim Verde Ou azul Imagina como é Que eu ia ficar lindo Não é irmão Um olho igual Do irmão Adriel Aí ó A pessoa Ia aparecer o que? Um mocegão A coisa mais Eu até ia ficar com medo Não porque O homem e a mulher É bonito É lindo Conforme Deus criou ele Eu disse Olha Primeiro que eu não vou botar Um cato de vidro Nos meus olhos Jamais E prefiro ficar de óculos Assim que eu fico mais bonitinho Quem entendeu Diz amém Me batir palmas E batir palmas Na glória a Deus Jesus é bom Não é igreja Então Preste atenção Mais uma vez O diabo Ele quer roubar A imagem e semelhança Que Deus nos criou Ele quer mudar Ele quer transformar Né irmãos Um dia eu estava trabalhando Uma pessoa falou assim Irmão O que que foi Olha lá O bicho Aonde Tá vendo aquela mulher lá Eu falei Tô vendo Nossa que mulher feia Diz pra ele Eu não vi O que que ela tem Ela fez mais de dez plásticas Na cara Eu disse Que não resolveu nada Gastou dinheiro à toa Irmão Que coisa feia que ficou E eu fui até perto Da uma azuleada Assim Quantos anos tem essa senhora Uns oitenta Ela tá feia Que a pessoa Quando ele envelhece No natural Que Deus criou Quantas vezes Ele narrou Nossa que veinha bonitinha Que veinha bonitinha Meu pai Meu irmão É uma veinha bonitinha Ou não é igreja Cadê o Lucas Tá aqui Meu pai é uma veinha bonitinha Minha mãe Tá uma veinha bonitinha Também Pai do Maurizão É uma veinha bonitinha Não é Sua mãe também Fala o contrário Tá mal vivo Bate palmas Agora Deus Então irmão O ser humano Ele é lindo Ele é lindo O ser humano Se ele não mudar O natural Que Deus criou Se a irmã Tem um cabelo assim Meu rebelde Deixa ele rebelde lá Não vai alisar ele não Viu? Às vezes O irmão também Começa A criar moda Arrancar a sabranceia Tem uns cabos aqui Gostam Arranca não Você vai perder Tua salvação Por causa de uma sabranceia Não faça isso não Agora o que está na moda É fazer um tratamento Para crescer Cadê a irmã Denise? Irmão Lucas? Pode não Tem um tratamento Para crescer Quem já viu falar disso? Tem um tratamento Que a pessoa cresce Você acha que isso pode Igreja? Deus fez você Pequeno É pequeno É grande É grande É feio É feio É bonito É bonito Então não tem jeito A pessoa quer mudar O que Deus determinou Vou criar os irmãos Lucas Pequeno Quanto acabou? Vai irmão Lucas Então vai ser pequeno Se Deus quiser que ele cresça Vamos morar Ele vai crescer Vem irmão Então a pessoa tem que ser satisfeita Com o seu tamanho Porque o diabo Quer roubar a imagem Semelhança Que Deus nos criou Quem bate palmas Na glória a Deus Amém igreja? Se é homem é homem Se é mulher é mulher Amém? Então não deixa Hoje em dia está na mora Sabe o que? Criança super inteligente Quando você vai ouvir São tudo mal criado Isso sim Estão cheios de demônio Tem criança que Eles põem na mídia Para ganhar dinheiro em cima Sabia? Criança de 4 anos Irmão Super inteligente Mas eu comecei a ouvir uns áudios Esses dias De uma criança super inteligente Só o áudio Para mim aquilo ali É falta de um cinto Só fala besteira Se é ser inteligente Fala besteira No meu tempo Não era ser inteligente não Então até a natureza Da criança O diabo tem roubado Irmão Tem criança Que é tão pequenininha E fala Umas coisas tão Você fica assim Ué Como é que essa criança Sabe de um negócio desse Você se assusta Não é normal Não é natural Se for para usar Uma inteligência por bem Então ela vai te incentivar A orar A jejumar mais A buscar mais Então é coisa fora do comum E Deus não está nisso Então a criança Tem que estar no seu lugar O pai no seu lugar A mãe no seu lugar Como Deus determinou E até nisso O diabo tem colocado O seu focinho Então meus e meus irmãos Não deixa o diabo Entrar no celular Na sua casa não Não deixa Satanás Colocar palavras de gírias Dialectos mundanos E palavrão na sua boca não Sua boca é santa Não deixa o diabo Pegar teus olhos E colocar em pornografia não Porque se os seus olhos Estiverem em trevas Então o seu corpo Também estará Todo em trevas Mas se os seus olhos Estarem na luz O seu corpo Também estará na luz Quem bate para a unha A glória é Deus A luz é bom Fala assim comigo Jesus Me ajuda Não deixa O diabo Roubar A imagem E semelhança Que o senhor me criou Quem bate palmas Na glória é Deus Amém igreja Fala assim Eu recebo Essa palavra Na minha vida Palmas e glória é Deus Amém